O homem foi morto no Jardim São Francisco, em Cambé. A vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo. Quando foi? À noite? Não. Foi hoje de manhã. O crime aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã desta quarta-feira na rua Curitiba, Jardim São Francisco, em Cambé, nos fundos da Corporação dos Bombeiros. Policiais militares e civis no local, depois o médico do SAMU para constatar o óbito do rapaz. A vítima foi identificada como sendo Cleverson Gomes da Silva, 33 anos de idade, corpo que foi reconhecido aqui no asfalto por familiares. Ele foi executado com tiros de pistola, ainda não se sabe o calibre. Tanto é que as cápsulas ficaram espalhadas aqui na calçada, ou seja, ele acabou sendo baleado, foi correndo, até cair sem vida no asfalto. Populares informaram a equipe ali no local de que visualizaram este indivíduo correndo e um outro indivíduo atirando contra ele. De acordo com a Polícia Civil de Cambé, pelas vestes, a vítima estaria trabalhando como segurança, mas era evadido da cadeia de Porecatu desde o dia 28 de julho deste ano, quando ele e mais 22 detentos conseguiram fugir da cadeia daquela cidade. A polícia informou ainda que ele tinha dois mandados de prisão em aberto, um deles por homicídio qualificado. Ele é foragido da cidade de Porecatu e haviam dois mandados de prisão contra ele.